Música É engraçado que vocês estão vendo em cima 2, porque tem dois amigos meus jogando E é engraçado que as duas pessoas que estão a jogar, no momento estão a jogar Zelda Echoes of Wisdom Engraçado né? Talvez eu não esteja tão atrasado assim, não sei Porque o jogo não é curto e já faz duas semanas que saiu Então eu já pensei, já é jogo velho Todo mundo já jogou, ninguém vai dar mais novidade Mas enfim galera, para quem estivesse no Youtube, sejam muito bem-vindos a mais uma nova série de The Legend of Zelda Ai eu sempre fico muito feliz quando eu uso as palavras nova série e Zelda na mesma frase Não achei que fosse fazer tão cedo, afinal eu queria estar acabando com Tears of the Kingdom Que estou postando Mas a gente teve um lançamento novo de Zelda Ai eu estou muito feliz cara, eu estou muito feliz Eu estou feliz e animado porque, eu expliquei isso em um vídeo de Tears of the Kingdom Mas ele não veio ao ar ainda né Aquele famoso paradoxo Então quando chegar ao ar vocês vão ficar tudo confuso Mas enfim, que é o que? O Echoes of the Kingdom já faz umas duas semanas que saiu E por eu comprar de mídia física, ele chegou alguns dias depois Ai eu até postei ali no canal que segunda-feira né Saiu quinta-feira dia 26, na segunda-feira Iria estar chegando ali né Porém, como eu tenho sorte nessa vida Eu sou uma pessoa muito sortuda Problemas no envio Claro Claro Então eu já pensei, cara, não é mais novo Já era, todo mundo já jogou, entendeu? Já deu tempo de terminar o game já Ele não é grande Ai eu Dei vontade, deu vontade de voltar a jogar o Tears of the Kingdom Eu voltei a postar a série e voltei a jogar Em live E agora Hoje dia 7, segunda-feira Enfim Está aqui Cara, eu estou animado porque Bom, é um novo Zelda Uma nova série de Zelda E um novo Zelda Só que Essa é a primeira vez que eu vou jogar um Zelda Do zero aqui com vocês Porque assim Tá, eu já joguei jogos do zero no canal E é muito legal Mas antes Vocês sabem Eu não fazia série do zero No canal Eu sempre fazia série de jogos que eu já tinha jogado Porém, depois que eu comecei a fazer série do zero A princípio eu fazia porque Eu queria sempre me concentrar no jogo E eu percebia que quando eu jogava Eu não conseguia me focar no jogo Mas isso era na época que eu era youtuber Eu não sou mais youtuber Eu jogo e E se eu ficar em silêncio no vídeo Eu fico em silêncio, entendeu? Antigamente eu não Eu não queria ficar em silêncio Eu não queria que o vídeo ficasse em silêncio E agora se ele ficar em silêncio Se ele ficar maçante Tanto faz, aí foda-se Porque eu só posto o vídeo Não é como se eu fosse um youtuber Eu não preciso ter que entreter o tempo todo Entendeu? Eu já falei O meu plano é Construir esse monte de vídeo de jogos que eu adoro Pra quando eu for velhinho E aposentado Eu maratonar tudo e sair de novo Pra ficar registrado na história Como foi a minha primeira reação com aquele jogo Entendeu? Ou de jogos antigos Então quando saiu o Tears of the Kingdom Eu já postava no canal Eu já tava fazendo Eu fiz vídeo de reação dos trailers Tudo Os primeiros 30 minutos do Tears of the Kingdom Foi novidade Pra mim E você viu como foi legal? Eu fiz a mesma coisa com o Pokémon, né? Só que daí depois, né? Agora esse aqui, cara Vai ser tudo do zero Então vocês já sabem como eu sou jogando o Zelda Que é a minha série de jogos favoritos Mas vocês não sabem como eu sou jogando um Zelda do zero Então isso aqui vai ser novidade Tanto pra mim quanto pra vocês É isso Enfim, já tem 4 minutos de live Eu só queria falar isso mesmo Vambora, gente Ó, já atualizei, hein? Obrigado Já atualizei na hora do almoço Let's go Bora E aí, meu demezinho Meu bom, tudo certo? Ah, literalmente a introdução do trailer Legal Eu imaginei que seria Aquela introdução do trailer que a gente viu Vai ser a introdução do jogo É igual foi com o Link's Awakening Aí temos o nosso linkão Bom, aqui ele é linkinho, né? Temos o nosso linkinho Brabo Ó Ataque giratório, rapá Tá, aqui tem mais cenas do que a gente viu no trailer, claro Mas Ó, eu vou jogar com ele Que legal Não é só, tipo Nossa, é muito Tears of the Kingdom isso aqui Eu tô jogando com ele todo forte Com todos os corações E aí Eu vou começar a jogar com a Zelda Que massa Aí sim, velho Aí sim Aí sim Aí sim Cara Aí vi vantagem Tá, mesmo os botões do Link's Awakening Aqui tem o pulo Que na verdade não é o pulo É a habilidade lá Que ele pega Aqui arco Tá, já tá até melhorado o arco Inclusive Solta o tiro triplo E bomba Que massa Ó, que da hora, velho E está Em português Ó, já pode jogar com o modo O modo Hero logo desde o começo Eu vi isso mesmo Que podia fazer isso Isso foi até Foi Foi anunciado antes mesmo do jogo sair Tipo, não é nenhum bagulho de ter vazado Ou algo do tipo Tá, o modo Hero Mode a gente faz depois Eu vou jogar no modo normal Que legal, velho E sim, gente Tá em português Olha só que legal L Zelda em BR Oficial Não é traduzido pela interwebs Oficial Caramba Que legal, mano Tô sentindo que eu tô jogando Link's Awakening de novo É muito Thieves of the Kingdom Isso aqui mesmo Eu poder jogar um pouquinho No começo e tal Foda Bom, na verdade Eu acho que aqui Ele tá com a mesma animação Da habilidade Mas é realmente Só o pulo Só Eu acredito que eles quiseram Colocar só com o pulo Porque a Zelda vai Pular também Dá pra me suicidar? Não Que pena Setembro acabou Eu queria aproveitar E tem ataque aéreo É É realmente um pulo Não é mais habilidade Porque no Link's Awakening Eu não posso atacar no ar É aqui o escudo Ó, e tem o foco Isso não tinha nos outros Zeldas 2D assim 2D barra 3D, né? Que da hora, velho Ai, ai Eu tô me sentindo Uma criancinha de novo É como jogar um clássico Só aqui evoluído, mano Isso é muito bom Eu tô literalmente Na fase final, tá ligado? Logo do começo Isso é muito bom Nossa, e dá pra mirar Pros bichinhos em cima, velho Isso aqui não tinha Nos outros Zeldas assim Com a câmera ali em cima Isso é bom demais Toma ele É, rapaz Eu sou o Linkinho brabo Cadê o Secret? Cadê o Secret? Cadê o Heart Piece Esse especial aqui Escondido Ok Ih Esse é um remix Do... Bom, é um remix Do estágio final De vários Zeldas, né? Na verdade Não dá pra falar Qual o específico que é Claramente Olha eu quase me matando Aqui com 10 minutos De jogo No Hit Run Morre, velho Que isso? Quero fazer No Hit Run, cara Olha as energias malignas Chegamos Olha o Geno aí O Geno do clássico Que é um porcão do caralho Até o tema dele é o mesmo Ah É você de novo? Irritante como sempre Dessa vez Porém Sua interferência é bem-vinda Assim me livra de vocês Dois de uma só vez Eu vou lutar sem toca Porque eu tenho Já tenho uma toca na cabeça Faz total sentido Eu vou ter que lutar com ele? Eita É literalmente Final Boss Ô, louco Nossa, três coração Assim de uma vez? Acho que eu vou ter que pular Para desviar do ataque Ah, esse aqui é o clássico Tem nocarina Tem em tudo Ah, vem cá É, 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 é É o clássico Ping Pong Pode ficar pra você, filho Pura Au Vagabundo Fica pra você Pra você Pra você Tentei eliminar igual do trailer Não deu certo Tirou a toca da toca Tirou a toca da toca Realmente Eu tentei terminar igual no trailer Que ele pula e usa o spin attack Mas não deu Não sou tão bom quanto o cara que estava jogando Ó a cara da Zelda bravinha ali em cima A cara dela tipo Morre logo, filho Tá chato já Que engraçado Bom, seja lá o que for O Guia não sabia disso, ó Por isso que ele riu Ele sabia que isso iria acontecer Ah, o Linkão Último, último recurso Tacou-lhe uma flecha Cute É pra eu mexer? É pra eu mexer? Vamos, Zelda Soca esse vídeo, Zelda Eu achei que ele ia fugir sozinho Ah, eu vou ter que fugir aqui também? Eu tô jogando de Zeldinha Ih, rapaz The Legend of Link É real, gente Nossa, desse ano Eu literalmente joguei capite E agora eu estou jogando com a Zelda, cara Puta que lá pega Eu tô muito feliz Me sinto realizado A única coisa que eu posso fazer no momento É pular, mas tudo bem Eu vou pegar a toca do Link pra mim? Ah, eu não posso ir Mesmo se eu quiser pular no abismo Do, do, do Ok Se obteve a capa do espadachim É o traje com capuz deixado pelo espadachim Vestido de verde Se usá-la, seu rosto ficará coberto Quase que por completo Eu vou usar? Eu vou Ela usa, né? Achei que ia ser uma dela Ela vai usar a roupa do Link Que fofo Deve estar tudo suado Corre Corre Vamos, Zelda Ai, meu Deus É eu mesmo que tenho que correr Ah Não Ô, Fadinha Pera aí Ai, meu Deus Corre, Zelda Pernas pra quem te quero Bota a botina pra furufar Ai, Jesus O negócio ali tá chegando em mim Ai 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 Eu sou Ronaldinho Sócer, Zelda Ronaldinho Zelda Ai Que medo do meu dedo escorregar, gente Ai, meu Deus Deus do céu Eu me assustei por uns momentos agora Mas tá tudo certo Tudo sob controle Ela tropeçando É tão fofinho Você viu, Zelda Como a gente dibra o mundo? Vamos ver o tema novo El New Theme Maravilhoso, cara É o mesmo do trailer Eu vi uma parede pra explodir ali, hein Eu vi uma parede de explodir ali embaixo Mas beleza É, rapaz Muito bom Muito bom Ai, ai Ai, ai Que dia pra Que dia, hein Que dia, gente Que dia Enfim, vamos ver Ah, que alívio Como é bom ver laçal Vossa Alteza Você está bem? Estávamos tão preocupados Uma semana desaparecida É muito tempo Os soldados procuraram Todos os dias Sem descanso Achamos que Vossa Alteza Havia desvanecido Viva A princesa está bem? Infelizmente Agora há uma fenda Considerável aqui Mas o que importa É que você está de volta Me like Dê song Princesa Zelda Permita-me Dar as boas-vindas A vossa Alteza Mais uma vez E perdoe-me A petulância Princesa Mas sugiro que vá Ao encontro do rei Porque eu que ele ficará Aliviado ao saber Que vossa Alteza Retornou Sã e Salva E o Link Que foda-se Né? Ninguém Tipo O Zelda Teve um espadachim Muito corajoso Que foi atrás de você Cadê ele? Não O cara não existe O cara é um herói Solitário mesmo Gente Olha esse homem Cara Que da hora Estou tão feliz De vê-la de volta Alteza Se me permita Se você precisa Segurança Alteza Quando me contaram Que vossa Alteza Devia voltar Fiquei tão aliviada Tirou um peso enorme Nas minhas costas Ah, chega e fala de mim Espero que consiga descansar Alteza Fico feliz Que esteja em segurança Mas depois que aquela Nova fenda Apareceu no burgo Toda cuidado é pouco Também ouvi dizer Que mais monstros Estão à solta Será que algum dia Teremos paz de novo? Quando eu terminar o jogo Provavelmente Agora que está de volta Alteza Tem uma coisa a menos Para me preocupar Ainda assim Jamais perdoarei A criatura rível Que a aprisionou Jamais Estamos fechando ali Estávamos tão preocupados Ah, ele falou aqui Lá da Fica, avô Brinca comigo Vai, brinca Mas não é brincar, rapaz Não suma de novo, tá? Por favor Daqui a pouco Eu vou sair Na aventura Que vocês não vão nem ver Olha, tem um dog E aí, dog? Espera aí Ela agacha Para ver o dog Eu quero ver Essa animação de lado Fala com o dog Não? Ela não agachou? Eu vi ela agachando Não, estou louco então Achei que ela dava Uma agachadinha Para falar com o dog Uma Fedenor Apareceu no meio do burgo É tão escuro e sinistra E se alguém cair nela O que acontece? Ah, o Link Conta para a gente O que acontece? Ele caiu Ele foi o primeiro A cair, inclusive Ó, não é só o Link Que invade Oxi Não é só o Link Que invade A casa dos outros Sem pedir A Zelda também, ó E ela pega o vaso E joga na parede dos outros Eles reagem Que bonitinho Dá esse rupee aqui Eu sou princesa Mas praticamente Eu sou pobre Porque, ó Eu tenho Um rupee Eu sou uma princesa pobre Não pode ser Você vai ter que estar de volta Que alegria Procuramos por você Dia e noite Todos os dias Então eu estou feliz De vê-lo ali Cara, e o Link Ninguém sabe do Link, né? Caralho, mano Que maldade com o meu boy Eu estou em cima da cama dos seis Eu sou uma princesa Nem um pouco Delicada Ó, eu subo em cima da cadeira Ah, é verdade Eu posso Caralho, eu posso Entrar dentro do vaso E me mover com ele Verdade, eu posso Entrar no vaso Pra me esconder Eu posso ser um vaso Um vaso micro-ondas Gente Pio viu Que essa Que você Pio viu Que você vê Quando você coloca Sua comida no micro-ondas Pera aí Não Para de se mexer Ok, chega Tô me divertindo Sozinho, cara Creta Não tem dinheiro Não tem dinheiro Aqui não Seus pobres Seus joelhos Estão O que? Oh Ok 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 Interessante 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 Eu quero entrar aqui Pra ver o que tem Tem mais vaso Liga não, tio Só que eu tô procurando dinheiro Você tem dinheiro aqui? Se você tiver dinheiro Ninguém se machuca É um alívio Tê-la de volta Sem salvo Madame ímpa Anda uma pilha de nervos Desde que você foi sequestrada A essa hora Ela já deve estar no castelo Uma visita A vossa alteza Certamente tranquila Lá Ok Vamos ver como é que tá A ímpa desse jogo Eu ando da sua Sua florei Você vai falar o que? Bro Eu literalmente Sempre sou cuzão Quando eu tô jogando o jogo Agora eu posso ser uma princesa cuzão Olha que legal Ninguém vai me espetar Eu quero isso aqui também Oh, aí sim Já tô ficando rica Dois rupi Dois rupi O que tem aqui? Ah, aqui é a lojinha Tem um gatolho Ok Ó, eu sou a princesa do reino Você tinha que me dar isso aqui De graça Eu sou princesa Eu sou uma princesa pobre, cara Estou impressionado com a audácia da criatura que a sequestrou Vai lá Pera O que você vai fazer? Eu mesmo darei uma lição nela Preciso começar a treinar meu corpo e minha mente agora Farei dois abdominais e depois penso no... Boa Já é um começo, minha filha Já é um começo Doguinho me segue? Uh, vamos nos aventurar juntos, doguinho Ah, doguinho me traiu Achei que ele ia me seguir até o fim da vida Peraí, peraí O que que você falou? Não, doguinho Licença Eu quero falar com o teu dono Preciso de... Uau Vossa terceira capaz de sair da situação dessa Esse tempo todo eu sabia que não tínhamos com o que nos preocupar Estou ficando cada vez melhor nessa coisa de bajulação Ah, tomando Curra, pá Ó, mesmo do... Esse aqui na verdade é do... O... Bom, eu não lembro se o Link's Awakening... Acho que o Link's Awakening tinha também Mas esse... Até essa animaçãozinha do passarinho de salvar o game é do... A Link Between Worlds Que originalmente veio do Majora, né, no caso E aí, soldado, beleza? Boa Eu posso descer essa escada? Eu posso Fundo do poço É literalmente onde eu tô Eu dormindo? Nunca, jamais Estou apenas fazendo uma pequena pausa Beleza, já Eu posso nadar? Eu posso nadar Posso... Eu já posso nadar embaixo da água Logo no começo do GAMES E aí You spin me right around Baby right around Baby right around Baby right around Tá, enfim Naturalmente o... Os caras da... O... A Onuma Nossa, vamos lançar um joguinho com a Zelda Eu mal posso esperar pra ver os nossos players nos aventurando com a Zelda A primeira coisa que o mano faz no jogo You spin me right around Baby right around A minha Zelda é tonta Ela é igual eu Que bonitinho Ah, essa é a fenda? O que que vocês vão falar, my friends? Alteza, que desgraça Caralho, mano Não é assim que você fala pra uma princesa, mano? Ô, Alteza Que desgraça Do nada, assim Ah, tá na casa de vocês? Que pena, viu? Peraí, o que que você... Peraí, o que que ela falou? Ficaremos no castelo temporariamente Já que nossa casa está interditada Bom, eu posso esperar pra ver meu quarto Tenho certeza que vai ser chiquérrimo Você quer usar o meu? Eu não vou usar por um bom tempo, aparentemente Bom, eu não posso salvar o game ainda Então... Vamos brincar com cachorro... Cachorro cinza Cachorro cinza Eu posso pular Eu sou uma alma livre Bom, aparentemente Eu não posso pular aquilo, né? Beleza Tá bom, então E pra cá? O que que tem pra cá? Normalmente, o único gameplay Que eu tenho é É pro... Vamos falar com o Paps Isso aqui é igual ao seu castelo Bom, a ideia É pra ser igual ao castelo do Link Between Worlds Mais ou menos O... Link's Awake, ele não tem castelo, então? Por quê? Os caras Que barulho é esse, velho? Vem aqui em cima Vem uma princesa Quebrando vasos Essa é ímpar? Ah, é que eu vi uma chica lutando Eu achei que ia ser uma ímpar jovem Mas aqui é uma ímpar velhinha Ok Ah, minha querida É um alívio Vela salva Seja bem-vinda, princesa Ainda não acredito que eu, ímpar Não consegui impedir sua captura Nunca me senti tão impotente Além do seu sequestro Fendas surgiram por toda parte Semeando o pânico por aqui Acredito que seu retorno Estará a grande conforto Para o povo Tá, mas Gente E o Link? Vocês sabem que um espadachim Fudido pra caralho Acabou de desaparecer? E o Link? Ninguém mencionou ele até agora, cara Ele realmente Foda-se No Link não existe Mas esse game É The Legend of Zelda puro Não tinha esperança de que Eu acredito que na verdade Ele só pegou uma espada Pegou um escudo E falou Eu vou salvar essa guria Entendeu? Eu acho que A história antes É É igual Todo outro Zelda Na verdade O Link não tinha Muita conexão Com a Zelda em si No começo do jogo Eles nunca tem, né? Aí ela foi sequestrada A princesa de Hyrule Ele falou Não, eu vou salvar Essa guria aí É nóis Botou um escudo nas costas Uma espada no bolso E foi E simplesmente Virou o cara mais pica Mas ele não Falou com ninguém Ele não chegou Eu não sei Fô, tô indo lá, viu? Então eu acho que Nossa, ele foi muito Lobo solitário Eu tô gostando Mas ao mesmo tempo Você tá me deixando triste Eu e minha grande boca Desculpe, Alteza Estou até emocionado Que perdi a compostura Agora vá Anda O rei está aguardando Vou preparar a banheira Enquanto isso Aposto que você está precisando De um banho bem quentinho Né, minha querida? Eio A gente vai Deixa eu ir pra lá Deixa eu ir pra lá Deixa eu ir pra lá Ah, tô indo Tô indo, tô indo Na verdade eu não tô indo não Porque tem uma porta aberta aqui Hehehe O rei pode esperar Nada vai impedir O meu espírito livre Ah, esse é meu quarto? É Meu quarto é bonitinho Dormi Levantei Dormi Levantei Dormi Levantei Dormi Levantei Dormi Levantei Dormi Levantei Dormi Eu posso ficar aqui o dia inteiro Gente Eu posso ficar aqui o dia inteiro A Zelda se joga na cama igual eu Quando quer desistir da vida Ou seja Todo dia Caramba, Zelda Não é pobre meme, hein, Zelda Puta Que pariu A gente tem um reino Mas a gente não Ao mesmo tempo Não tem nada Ó, eu posso bugar aqui Quer ver Ó, Speed Run Speed Run Eu vou entrar aqui na parede Já vou sair lá na fase final Quer ver? Quer ver? Quer ver? Fica vendo Fica vendo Fica vendo Fica vendo Fica vendo Fica vendo O que essa guria tá fazendo Nossa Como minha gata é chique Ela caga pra mim Aparentemente eu estou há sete dias desaparecido E a minha gata Foda-se Tá dormindo no sol É, gatos Gatos sendo gatos Extremamente traiçoeiros Cagando um quilo de merada seca para o dono Gatos sendo gatos Vamos lá falar com o Paps O rei tá impaciente Esse aqui é muito o rei do... Do... Wind Waker, cara É muito... Na verdade, parece uma mistura do rei do Wind Waker Com o rei do Brawl of the Wild Na verdade Eu sou Legend of Zelda Agora ela pode falar Na real Agora vai fazer sentido, cara Falei, mano The Legend of Link é real Enfim Alteza Você... Você botou o que é alívio? Nem imagina como Ministra Cestria Cestria Gostei dela Ela parece bonita Nem imagina como estamos felizes com o seu retorno Porém, é vergonhoso Que não tenhamos conseguido encontrá-la Em meu nome Em nome da Ministra Cestria Cestria Peço desculpas por não termos conseguido ajudá-la Tudo bem Você já ouviu falar de um espadachim chamado Link? Ele fez um puta trampo Pelo que eu fiquei sabendo Mas beleza General Destral Ministra Cestria Como pai, agradeço a intenção Mas a ocasião pede uma comemoração E não lamentos Minha querida Zelda Me alegra tê-la de volta em casa Venha cá Quero vê-la de perto Eu não Ah tá O jogo não deixou eu andar Que alívio Você parece estar bem E sem um arranhão Então filha Conte-nos O que aconteceu com você? Seguinte Um porcão me prendeu num vrido Um monstro azul aprisionou E uma espadachim vestida de verde Veio ao seu resgate Finalmente alguém falou do bro Finalmente alguém falou do meu mano Do meu brother Do meu boy Uma boy Minha nossa Se deixasse eu ia embora Com certeza Eu ia voltar pra trás O cara já me conhece Após derrotar o monstro Uma fenda apareceu E engoliu o valente espadachim Isso aí Valente Com V maiúsculo Quer dizer que devemos agradecer A tal espadachim Por ter salvo sua vida Exatamente Agora a ma boi Tá ganhando reconhecimento Então ele foi engolido Pela fenda Mais um desvanecido Infelizmente Espero que ele esteja bem Ele vai tá Ele é o Link O cara vai chegar Pra fazer alguma coisa com ele Ele vai falar Mano Eu sou o Link E os caras Nossa Esse é o Link Desculpa Não sabia cara Desculpa Entendeu Tipo igual o maicão Do todo mundo E o Cristo Tá ligado Oh conheço o Link Oh desculpa Não sabia que você conhecia o Link Não é o Link Desvanecido Um termo pomposo Para um destino cruel Ser vítima de uma fenda Sim É um fenômeno Você quer que a gente fale o que mano Caiu na fenda do cu do mundo Não né Vamos falar desvanecido É melhor Há muito Não existe Antigamente Vamos concentrar nossos esforços Em encontrar o espadachim E logo Aê Maboi Maboi é a princesa em perigo agora Agora a gente pode usar aquele meme Eu vou estar colocando no vídeo aí se eu lembrar A gente pode usar aquele meme da Zelda fazendo as malas dela Com escrito em cima I'm calm baby girl Daí tipo o Link todo amarrado assim E a Zelda falando Eu tô indo bebê Não se preocupa Agora o meme é real Vossa majestade Eu quero saber por que a Zelda vai ser presa Porque quando ela encontra a Force A Try né no caso Try é o nome da fada Não é Force Quando ela encontra a Try Que eu acho que a Try tem a ver com o Try Try Force Porque se vocês forem Eu pensei isso no trailer Mas eu não falei O nome da fada é Try Ela tem literalmente uns triangulinhos nas costas dela Que parecem Forces Try Force Não sei não Mas quando ela encontra a Try Ela tava presa E isso aí não é nem um spoiler Eu vi várias fanarts na verdade Mas eu vi isso no trailer também Que é o que? Quando a Zelda tava andando pelo reino Tinha uns cartazes de O rosto dela de procurado Por que? Eu sei que o rei cai numa fenda também Será que o rei cai numa fenda E alguém vai tomar o reino? E daí tipo No caso a Zelda vai Ser uma fugitiva? Porque ela vai usar a touca Pra esconder o rosto né Humm Eu acho que eu já tô construindo a lora aqui Mas beleza O que aconteceu? Vamos Fale logo soldado Trago notícias terríveis As fendas Elas estão causando problemas graxos Isso aí Desde sempre né Person Ah não Soldado Você tem mais detalhes? Sim Vossa majestade Por que que não falou antes cara? Já fala tudo uma vez Ah tadinha O cara ficou sozinho A mulher dele foi embora Tá saindo os bichão Fomos comunicados que alguém foi engolido por uma fenda no vilarejo Meridional E também fomos informados que outros foram atacados por monstros escuros na pradaria de Hyrule Isso é muito preocupante Soldado Obrigado pelas informações Diga as tropas para se prepararem para partir imediatamente Sim Vossa majestade General destral Ministra Sestria Majestade Ministra Continue investigando o fenômeno das fendas É Tá o Link lutando contra os dragões Protegendo todo mundo que tá entrando Seria legal Mas eu também tô muito Esperando o desfecho Link boss battle Tipo a gente ter uma mini boss battle com ele Acho que os dois desfechos seriam legais Vamos ver Encontre uma forma de resgatar aqueles que desvaneceram As suas ordens majestade General Lidere suas tropas e trate de dizer Eu apertei o botão sem querer Agora mesmo majestade Temos que salvar o reino desta crise E para isso precisamos entender melhor as fendas E encontrar os desvanecidos E encontrar os desvanecidos Essa é a que vai levar o rei pro Egito Ó Ele me jogou E daí eles foram atrás Inteligentes pra caralho Tá Eles são congelados Eles viram estátuas Quando eles entram nas fendas Ah Daí saiu uma versão maligna De cada um deles Entendi Guardas É por isso que ela vai ser presa Então Levem-na imediatamente Ah engraçado que no nome dele tá Rei de Hyrule Com um ponto de interrogação Tá tipo Rei de Hyrule Tipo é o rei Levem-na imediatamente Para o calabouço Levar a sua alteza Para o calabouço Sim Minha filha criou a fenda Atrás de mim Não podemos permitir Que ela continue Utilizando um poder tão nefasto Cara Era muito mais fácil a Zelda Se ela falasse Coisa que a gente sabe que ela faz Quem não fala é o Link Chegasse e falasse Gente Meu pai foi engolido por uma fenda E saiu um bicho de lá E agora ele tá mandando me prender Problema resolvido? Mas não né Sei que é difícil de acreditar Mas o General Destal e a Ministra São testemunhas do ocorrido Eles viram com seus próprios olhos Não Não fiquem parados Levem-na para o calabouço Imediatamente Que bonitinho Bom, agora a gente sabe Como a Zelda foi presa Que bonitinho